E agora, infelizmente, uma notícia triste, né? Hoje, mais um grave acidente de trânsito, no início da tarde, na MS 060, próximo a Cidrolândia. O pai e dois filhos morreram presos às ferragens depois que o carro em que eles estavam bateu no micro-ônibus. A reportagem é de José Luiz e Rafael Cosa. O pano branco é para cobrir uma imagem forte. Dentro do que restou do carro, três corpos. Quem conduziu o veículo e dois passageiros morreram na hora. O motorista da van, que se envolveu na colisão, recebe o carinho da amiga. Pela primeira vez, Wagner se envolve no acidente. Está vindo sentido Cidrolândia-Campo Grande. Quando, na altura aqui do Bullish Seco, como é conhecido, a gente teve essa fatalidade, né? Que veio esse carro ter uma ecoplanagem e atingi a van que veio e aconteceu, que houve aí, né? O carro perdeu o controle sozinho? Sim. O acidente foi no começo da tarde de hoje, na MS-060, nove quilômetros antes de chegar em Cidrolândia. Nesse horário, havia neblina e chovia muito na região. É uma curva, né? A curva é um lugar muito perigoso. Então, se a pessoa não estiver na velocidade adequada, ele vai rodar mesmo e vai acontecer acidente. A polícia rodoviária estadual chegou a interditar meia pista da MS-060, mas por medida de segurança, decidiu interromper o trânsito nos dois sentidos. Carros desviavam caminho por estradas de terra, que ficam ao lado da rodovia. Na van, estavam 13 passageiros. Todos foram levados para o hospital de Cidrolândia com ferimentos leves. Já os três ocupantes do carro, o corpo de bombeiros não pôde fazer muita coisa, a não ser esperar a perícia chegar, olha só, eles estão trabalhando nesse momento, para fazer a identificação dos corpos. Chuva e neblina, uma combinação perigosa. Por isso, a orientação é o motorista ter muita cautela ao passar por esse trecho da MS-060. As pessoas desenvolvem uma velocidade, aqui já chegando próximo de Cidrolândia, e de repente essa curva aqui, ela vai puxando mesmo e a pessoa acaba não conseguindo fazer a curva. De repente, falta de conhecimento no volante, muitas vezes isso aí também ajuda a pessoa a não conseguir controlar o veículo. As três pessoas da mesma família que morreram neste grave acidente já foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal. Amadeu Ferreira Rossati, de 47 anos, era quem dirigia o carro modelo Gol de placas KBR-6500. Com ele viajavam os dois filhos dele, Alisson Ferreira Rossati, de 17 anos, e Alan Ferreira Rossati. É, que também morreram no local. Os passageiros da van não tiveram ferimentos graves. E, assim, não! O que é isso?